Olha que raiva aqui rapaziada, a última passada de spray voou um monte de gota, tava bonitinho tava bonitinho, falei ah vou espirrar mais uma vez, pra deixar mais branquinho aí a última espirrada voou um monte de gota, e olha que eu chacoalhei bem, chacoalhei bem limpar e de longe assim ó, hum, infeliz, bom mas pintar com spray é isso daí mesmo, né, não tem muito, não tem muita pressão de ar mas beleza, agora vou esperar secar, e vou começar, vim com outra mão, vou, vou pegar o preto, vou começar com o preto fazer umas faixas com o preto aí, aí olha que dó véi, tava branquinho, bonitinho